São Paulo São Paulo, na cidade onde há 12 milhões de habitantes é uma grande cidade com muitas pessoas vivendo ela e seu focus principal é a bruxa As pessoas se adaptam de forma que possuem, muitas vezes lutando contra o tempo para suportar suas necessidades. Por exemplo, nós trabalhamos muito por muitas horas por dia para consumir o que precisamos, o que queremos e o que as pessoas dizem que precisamos e queremos. Dentro dessa rotina, nós esquecemos de se relacionar com as pessoas, porque nós estamos em torno de elas, mas, na mesma hora, nós nos importamos mais e menos sobre os outros. A solitude é mais e mais presente. Dentro desse dia, nós esquecemos de se relacionar com nós mesmos. A idade, a depressão, o estresse são os brancos fortes desta era. Não faça isso, seja lindos. Por exemplo, nós nunca conseguimos fazer tudo o que é necessário. O corpo se apresenta, a mente se apresenta, e tudo começa de novo e de novo. Eu sou e a depressão. L costumagem 2 O trabalho para sua criança, o grandfather. Você funciona com o corpo e o corpo para sua raça. A CIDADE NO BRASIL